Ninguém dá nada de graça, sci-fi escakeima o chão, dois grandes times frente a frente. Não tem como deixar de ver esse jogo com a gente, fique ligado. Ao vivo começamos mais uma transmissão, tabelando contigo, ligado na EA Sports. Esperamos um grande jogo. Eu sou o Gustavo Villani, tenho aqui comigo na cabine o grande amigo e comentarista Caio Ribeiro. A Liga Bancomer MX está andando e hoje temos mais três pontos em disputa. Todo mundo na pegada, todo mundo ansioso, Caioba. Essa partida vai ser legal de assistir e eu espero que os gols saiam em boa quantidade. Time definido, empurrado pela galera, olho na tela. O time vem no 5-2-3, quero te ouvir Caio. Com esse esquema é fundamental a participação dos laterais e dos pontas, Villani. Para dar uma congestionada no meio de campo, para ele não ficar despovoado. Jogo fora, parada dura. Quero ver a rapaziada na tela. Equipe armada no 4-4-2, Caio Ribeiro. Eu gosto desse esquema desde que a equipe jogue de maneira compacta, com as três linhas muito próximas. Aí acho difícil de ser vazado. Apita o árbitro, ele toca na bola, começa o jogo a partir de agora, vamos nessa. A lateral do campo é toda do América, pode atacar por ali. Espetacular, ele fecha o gol, Caio. Sensacional, a conclusão foi a queima-roupa, mas o goleirão se superou. Marcação alta, pressão na saída de bola. Pressão, recupera a bola no ataque. Caioba, Caioba. Jogo fora de casa para o melhor ataque do campeonato, me conta. Do meio para frente, eles vivem uma grande fase. Estão com a confiança lá em cima. Com certeza não vão se intimidar por jogar fora de casa. Tentou, pegou mal. Sai para a reposição do goleiro em tiro de meta. Rocha. 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 Eles avançam no campo inimigo. Perdem a bola, desperdiçam uma boa jogada. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Atenção, cruzamento para trás. Bola desviada, escanteio, segue a pressão. Recuperam a posse. Estão marcando bem alto. Olha o arrastão, querendo a bola. Entra bem, desarma. Desarmar a moral para ficar com a bola no ataque. Furt. Aquino. Cara a cara para fazer. Impedimento marcado. O passe demorou a sair. Mostra a categoria. Mata a bola sob pressão e sai para o jogo. Toma, na boa, só a bola. Toque errado, entrega para a zaga. Torres. Parou, parou. Volta aqui, garotão. Onde é que você vai? Impedimento marcado. Dá o bote, desarma. Vai conduzindo a bola. Pode mandar na área. Dali. Aquino. Sem perigo algum, a bomba vai longe do gol, Caio. A intenção era boa, Vilani, mas ele pecou na finalização. Entrada forte de carrinho, árbitro da falta. O árbitro mostra amarelo. Cartão bem aplicado, Vilani. Está marcada a falta para o América. O árbitro chega, avisa. Na próxima é para cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance. Direto para fora. Sem perigo nenhum para o goleiro. Vai descendo. Ganha campo. Abafa para ficar com a bola. Foi lá no pé para buscar. Tempo de reação perfeito. E o time vem descendo para o ataque. O ataque vinha no perigo. Perdeu. É da defesa. Carrinho na área. Frio calculista. Vilani, dá para ver na estatística que o jogo está muito equilibrado. Inclusive na posse de bola. Mas o time tem que arriscar mais. Se ninguém soltar o freio de mão, não vai sair do 0 a 0. Torres vai carregando. A rapaziada aparece para o jogo. Sensacional no limite. Voa para fazer a defesa. Essa é a chance de gol que faltava. A torcida está esperando o gol nesse escanteio. Bateu. Vem o escanteio na área. Voltou direção. No toque de cabeça. Sem perigo. Tiro de meta. Ela saiu torta. Ele não conseguiu pegar em cheio na bola. A lateral do campo é toda do América. Pode atacar por ali. Está marcado o pênalti. Que chance para passar a frente. Vai sair... Não, não. Não vai sair o cartão, não. A arbitragem acertou no pênalti, Vilani. Mas eu concordo que acabou faltando o cartão aí. Juizão. Pênalti. Atenção. Para abrir o placar. Bateu. Pega o goleiro. Vai bem o goleirão. Adivinha a cobrança. Teremos mais dois minutos para a bola parar de rolar. Miguel Lavum. Olha só o gol. Espetacular a defesa. Jogo fora de casa. Parada dura. Vão ter que apostar no ataque. O melhor do campeonato. Apita o árbitro. Vamos para o segundo tempo. Bora para o jogo. Ele desce para o ataque na moral. Para fazer. Para desempatar. Perde a chance de passar à frente, Caio. Exatamente, Vilani. O jogo está empatado. Não pode perder um gol desses. Dá a dividida. Limpa na bola. Vai avançando bem. Para o gol. Bateu. Gol. Para abrir o placar do jogo. É um gol. Seja bem-vindo, Caio. Tomaram a iniciativa e agora sai na frente. O placar é justo. Bela visão de jogo. Dá para ver como ele conseguiu achar o espaço na frente do gol. Aí foi só finalizar com precisão para mandar para a rede. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Furque. Rocha. Ele vem carregando o ataque. Bola dentro para a defesa. Era bom o ataque. Segue o jogo. Furque. Pegou. Vem rebote. Ele viu, ele deu. É pênalti. O árbitro aponta. Parece que não vem cartão. Eu não concordei, não. Achei que cabia o cartão. Mas acertou no pênalti. Para mim, a falta foi muito clara. O professor tenta uma reação. Vem jogador fresco, descansado no segundo tempo. Partiu para a bola. Pode empatar. Gol. Pênalti bem batido. Ele mete no gol. Ajeitou a bola. Bateu. Não decepcionou. Bola para o fundo do gol. Está na rede, Caio. Foi muito bem na cobrança. Não vacilou. E mandou para o fundo das redes. Um a um no placar. Jogo aberto. A lateral do campo é toda do América. Pode atacar por ali. E aí é falta. E aí é falta. Parou o ataque. E aí? Arbitragem. O árbitro mostra amarelo. Cartão bem aplicado, Vilani. Não dá para ter dúvida. Carrinho claramente faltoso. Arbitro. Arbitro. Aquino. Recupera a bola na área. Porta. Corta bem. Conduz bem já no campo inimigo. Cortou. Dá ponto para o meio. Rebate o goleiro. Atenção tem sobra. Afasta a defesa. O risco era grande. Bateu. Vai fazer. Pegou. Que defesa do goleiro. Bate na marcação. Fale a marcação alta. É para fazer. Defendeu. Sobrou o rebate. Salva o goleiro cara a cara. Caio. Que defesaça. A bola veio a queimar roupa. E ele conseguiu fazer a defesa. Atenção. É agora. Bateu. Gol. Para passar a frente. No placar do jogo. Olha só. Ainda teve um toque do goleiro antes da bola entrar. Mas não foi o suficiente para evitar o gol, Vilani. De olho no placar. Dois a um. Vai descendo para o ataque. Bateu forte. Perdeu, Caio. Encheu o pé, mas sem direção nenhuma, Vilani. Passou longe. Que passe. Olha só. Para fazer. Gol. Ele está voando. Segundo no jogo. Olha no replay. Ele bagunçou a marcação adversária. E dali, na cara do gol, não tinha como perder. O placar mostra. Três a um. Perde a bola. Zagueirão sem pai nem mãe. Pegou. Salva no mano a mano. Era um gol certo. Incrível a defesa do goleiro. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Para diminuir. Atenção. Gol. Isso aqui vai virar um pandemônio. Instante final. A diferença cai para um gol. Olha no replay. Foi uma enfiada de bola excelente. Com consciência. E aí acabou rolando aquela história. Sabe quando o errado dá certo? Uma finalização toda torta. Toda errada. Mas que entrou. 3 a 2 no placar. A bola volta a rolar. Chegou bem a marcação. É arremesso. Dá o bote. Limpo. Legal. Estava de olho. Deu o bote. Interceptou bem o passe. Ainda tem jogo. Olha só. Descendo para tentar o empate. Está aí a bandeira. Impedimento marcado. Subiu uma placa. 4 minutos mais. Dividida precisa. A bola é dele. Vai carregando no ataque. E aponta o árbitro. É outro pênalti. Não tem do que reclamar. E o árbitro mostra o amarelo. Ele saiu no lucro. O cartão nesse pênalti aí era questão de interpretação. Parte para a bola. Pode empatar. Perdeu. Bateu para fora, Caio. Tentou a cobrança muito no canto. E aí acabou desperdiçando o pênalti. Ergue os braços o árbitro e termina o jogo. Sempre importante ganhar fora de casa, Caio. Que festival de gols, Vilani. E a vitória foi suada, sofrida. No fim das contas, o melhor ataque da liga garantiu o golzinho de vantagem que deu a vitória para o time. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí